Oi, oi, tudo bem? Que tal? Mais uma viagem por Azeroth. Vamos pegar então esse voo, atravessar os reinos do leste, basicamente saindo daqui de Everson Woods para Blasted Lands, que tal? Vamos? Então, sem mais delonga, vamos embora. Vamos lá. 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 Amém. 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 Que tal a viagem? Gostaram da paisagem? Espero que sim. Ficamos por aqui Da próxima vez nós iremos para Um outro lugar A gente tá aqui Swim of Sorrows Stone Lord pra ser Mais Específico Blasted Lands Tá aqui Então estamos bem na divisa Ok Espero que vocês tenham apreciado O vídeo e Até uma outra vez Tchau, tchau